Fala galera, beleza? Aqui fala de bom ideia Para que vocês tenham mais um vídeo E eu Então a gente vai tentar ganhar aqui Que é um ano de ron Então a gente vai O mundo faz três a vez, né? Compartir de pôr Então vamos esperar, né? Para a gente poder abrir uma partida E conseguir jogar, né? Para quem não sabe, né? Quem acha que esse aqui é um carinha usando hack Não é hack não Você pode perceber, né? Quando eu mexo aqui na mira, né? Então esse carinha aqui Eu consegui ver esses segundos, certo? Então não E o servidor tá muito bom Porque a gente só entra na parte Naquele portal lá A gente entra direto na parte E já vai esperando Um tempo lá E vai ser fera O cara tá gravando O cara tá gravando O desenheiro BR Vamos Então Só para Só para ver o que ele vai falar Eu não sei Nossa, eu também Nossa, eu também Ixi Ixi Eu não sei Eu sou Eu não sei Não gosto não, velho Eu tava arrumando um amigo lá, né Pra jogar junto comigo E eu... Vou fazer o mod aqui Porque eu tava gravando aqui, né Eu tô gravando aqui Eu tô gravando aqui Eu tô gravando aqui eu queria poder dar uma partida de skywars contra ele, mas não quero ficar essa partida aqui eu vou ganhar né essa partida eu vou ganhar vocês sabiam a dica ai pra dar uma melhorada nesse sai sai de partida né porque lifebot ta uma bosta pra jogar skywars uma bosta uma bosta spawn 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 nossa e ai e ai e ai só dar uma faladinha aqui pros caras né mas vou matar todo mundo vou ganhar de todo mundo aqui yeah quietinho vamos quietinho tô gravando um dois um 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 Rafa foda, né? Tão foda que morreu. Acho que na minha teoria, na minha opinião, quem começa batendo acaba ganhando. Então, acaba ganhando o PVP, né? Então, eu falei assim, eu vou vacilar, né? O cara ia me bater, então eu vou matar ele. Ele queria time, né? Pra poder me matar, mas como eu não sou bobão, né? Eu vacilão. E... E... Bota de Dima. Acho que peitoral de ferro e... E calça de ferro também. Talvez, não sei. Ou calça de couro, que eu mais ou menos tô vendo ali. Aquele cara ali tá achando que a parede vai salvar eles. Mas não, a parede não vai salvar ninguém. O cara é hack, velho. O cara é hackzão ali, mano. O cara é puro hack, velho. Não. É isso que eu tô falando, galera. Eu devia reclamar na LifeBot, mas eu não vou reclamar. É... Vou tentar jogar mais uma partida de 5 minutos rapidão. Ou 4. Mas se não dá tempo, né? Eu vou ter que encerrar o vídeo. É... Se vocês querem o nick da minha conta fake, aí depois eu posso falar pra vocês, né? Mas talvez não. Ou talvez sim, né? Não sei. Vou ver aqui como que tá meus cões, né? Porque vai que eu tenho de comprar já esse kit aqui, né? Não tenho certeza. Sky Wars lá, né? Que sem querer eu parei de gravar, né? Mas eu vou postar os dois ao mesmo tempo, tá? Eu vou juntar os vídeos e tal. É... Foi meio que um... Um corte de maroto, né? Mas não foi o corte, não. Sem querer eu... Ou... Eu... 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 Quer dizer, eu tirei de gravar, mas os dois vai estar juntos. Vou postar, beleza? É... Eu só tenho mais... Cinco minutinhos, tá? Pra terminar. Então eu vou terminar aqui os cinco minutinhos. Beleza? Peguei aqui já. Vou quebrar isso aqui. Já vou na ilha daquele cara lá. Ruxando que nem louco. Eu peguei meu machadão de diamante aqui. Vou ruxar que nem louco. Louco, louco. Vou ruxar na ilha do cara. Louco, louco, louco. Aqui o PVP é louco. O PVP é louco. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos. Perdi a partida. Vocês viram? Eu fui um trouxa. Perdi a partida. E... The Rage. O que? Cadê o cara? Galera, o vídeo de hoje vai... Espero que vocês tenham gostado. Ajuda. Inscrito e... Valeu, falou e tchau.